Oi gente do céu e galera deixa eu entender aqui boné rosa se for a Manu tênis azul se for o Dante é isso aí gente não para para tudo Guilherme para tudo eu fiquei de queijo eu caso outra vez ele falou mas você tá gato também parabéns tá lindo mãe gostou que que é isso fazer um negócio aqui assim cadê a Bela a Bela já ouvi falar que ela tá maravilhosa ela tá fazendo noa dormir lá tá no novo e o novo já tá trocado já tá trocado mãe tá ali mas se fizer cocô mas se fizer vai ter que deslocar não tem jeito eu achei que vocês ia trocar ele lá não já trocamos agora ele tá no momento assim ó quando ele começa a dormir ele começa a resmungar fazer mãe né a Bela tá tentando fazer de gata Gostou né deixa eu ver a unha lá que ela fez na unha rosa e verde